Olá, tudo bem? Aqui é sábado à noite e eu tô fazendo um casaco pra mim, então eu resolvi gravar um vlog pra mostrar todo o processo, só pra acompanhar mesmo. Eu não vou ensinar a fazer o casaco aqui porque eu ainda não fiz ele, não sei se ele vai ficar legal. Eu tô usando um monte da revista Burda de dezembro, a revista alemã, e eu acho que ela sai aí mais ou menos em junho ou julho, que é a revista brasileira de inverno, né? Ela sai um pouquinho depois. Então, se o casaco fica legal, depois eu ensino vocês a fazer, né? Mostro como é que eu fiz, mas aqui é só um vlog pra quem quiser acompanhar e quem gosta de vídeo assim. Eu vou começar a trabalhar com essa maquininha aqui, porque eu comprei ela no final do ano passado, como eu mostrei nos vídeos atrás, mas eu ainda não usei, então eu passei a tarde dando uma organizada nela, tentando ajustar o ponto e reorganizando as bobinas. E agora eu vou começar a fazer o casaco. Eu vou começar pela manga, porque eu aumentei a manga, né? Eu desconfiei que ela estivesse um pouquinho curta pra mim, então eu aumentei o comprimento da manga e vai ter um vídeo aqui mostrando como é que eu fiz. Mas é isso, eu vou começar pela manga e depois eu vou cortar o tecido. Eu vou mostrar pra vocês aqui a minha mesa. Algumas pessoas pediram pra eu mostrar, fazer um tour pelo meu espaço de costura, mas eu não tenho um espaço específico pra isso nessa casa aqui na Alemanha, então aqui é o meu quarto, na verdade. Tem uma mesa aqui que é onde eu posso trabalhar. Então eu vou mostrar pra vocês a minha mesa e mostro também algumas coisas que eu já comecei a cortar, né? Já copiei o molde e daqui a pouco eu vou começar a cortar o tecido também. Então vamos lá. Aqui tá a mesa que eu tô trabalhando. Tô começando a usar essa verdinha pela primeira vez. Ali tá a minha máquina overlock. Computador que eu sempre tô ouvindo música. Tem umas baguncinhas ali em cima da mesa. Eu compartilho essa mesa com o Rafa, né? Com o meu marido. Então, tô trabalhando aqui. E aqui tá o molde que eu já cortei, ó. Já copiei o molde, já cortei. Aqui tá a manga, que é a primeira parte que eu vou começar a fazer. Esse é o tecido. Eu comprei essa lã na Nova Zelândia. Ela é uma lã super bonita. E a lã mesmo, sabe? Ela é bem macia, bem gostosa. Essa é outra lã, mas eu não vou trabalhar com esse vermelho. Esse vermelho é lindo, né? Um vermelho canelo, assim. Aqui é um tricoline. Que eu tô pensando se eu faço a piloto nele ou não. Tô com dó, porque é um tricoline de altíssima qualidade. Então, acho que não compensa, assim. Ele é muito bom pra virar só a peça piloto. Mas é que eu realmente não tenho outro tecido. E aqui tá aquela sida que eu comprei. Eu mostrei lá já no meu blog. Eu comprei a Nova Zelândia. Então, eu trouxe esse rolo pra cá. Pra quem me acompanha no Insta Stories, eu tenho mostrado muitas coisas de costura por lá. Então, te convido a me seguir no Instagram. Porque eu sempre mostro as coisas que eu tô fazendo. Ou as lojas que eu encontro, as coisas que eu faço. E meu usuário no Instagram é p__kazan. Porque, enfim, não consegui usar meu nome. Eu fiz esse perfil há muito tempo. E, enfim, é pkazan. Vai lá. E vamos lá, vou fazer o casaco. Tô animada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto